E aí pessoal, aqui é o meu irmão da Senhora, amanheceu para mais um trabalho Então pessoal, esperem aí que vem, estamos aqui pancados, aqui para a espera deles Chegamos aqui no cenário, onde vai acontecer a macumba Então pessoal, esperem aí, estamos aqui no terreno Muita poesia, guarda um pouco Guarda isso E a Tandara, brato Muita poesia 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 Mas isso é um dos que me batem, mas Que me batem Que me batem Os cabelos estão bem bem brados Muita poesia Muita poesia Muita poesia Muita poesia Muita poesia Todo mundo está dizendo isso Muita poesia Nada, isso aqui, está na vontade Tá bom tipo passarinho É estar na vontade Tem um passarinho? Temos uma máquina aqui barata Temos uma máquina barata Temos uma máquina barata Temos uma máquina barata Temos um barata Mas aqui vamos para você O que? O que? O que é isso? O que é isso? É um barata O que é você? Maria, 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 Maria vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá O que é que é gravado da imagem? E aí Eu tô me ajudando, eu vou te responder! Estou! É! Estou falando, eu não estou ligando! Estou? É? Estou na verdade. Não, não é aqui, eu não vou! Estou! 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 Estou, mano, está muito a gente! Estou! 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 Não sei se que ele está fazendo Não sei se que ele está fazendo Eu não sou o Bushman Esse é o teu filho, você conhece bem mesmo. Aí está! Aí na dança, queres aí? Fote, fote, fote. É mais uma dança. E é habitual, chegávamos ao final do nosso vlog, então até lá. Escrevam no canal, um nasblogger, para não perder mais novidades. Legenda Adriana Zanotto